O debate com o Dallagnon é uma coisa que já tinha, que é uma repetição para mim, porque o Sérgio Moro teve muito poucos debates cara a cara. Eu teve um meu com ele em 2015, em abril de 2015, houve um debate meu em que eu avisei já e dizia com juízes como você, o Brasil vai se dar muito mal porque isso vai custar muito caro para o Brasil. E disse para ele, porque juízes como você julgam conforme pensam, conforme aquilo que eles pensam, e o direito não é aquilo que você quer que seja, o direito é aquilo que está na esfera pública e você é um juiz que decide conforme seu fígado, seus desejos, etc., e isso é um péssimo juiz. E disse um monte de coisas face to face para ele. O caso do Dallagnon é nessa mesma linha. Porque o Dallagnon tem uma crença, uma crença que são as crenças... No caso dele, existem dois tipos de crenças, as reflexivas e as intuitivas. As reflexivas são aquelas crenças que não ferem você. A intuitiva é aquela crença que, se você acha que Newton foi um farsante, você não vai testar e se atirar do décimo andar, né? Só que o Dallagnon tem crença intuitiva e ele testa essas crenças. Ele é um tipo... O Dallagnon é tipo daquele famoso caso que aconteceu agora, não há muito tempo, que gerou uma pesquisa nos Estados Unidos, se o sujeito foi assaltar um banco, sem máscara, sem nada. Aí foi preso. Aí perguntaram para ele se você não tomou nenhum cuidado, você foi assim e tal, disse assim, porque eu estava invisível. Mas como assim invisível? Porque eu li, eu tenho convicção de que passando limão no rosto e tal, eu fico invisível. Aí ele mostrou, inclusive, olha aqui a minha foto, é no Apolaroid que ele tirou, que eu nem apareço na Apolaroid. Aí o cara disse assim, mas a sua foto é que tem defeito, isso não funciona. Ou seja, ele... Era uma crença intuitiva e ele foi testar. E o que ele falou na Globo News e do modo como ele falou, ele foi testar. É o mesmo que o sujeito que acha que Newton foi um farsante e vai testar esse estatela no solo. E eu debati com ele, entende? Então, disse para ele, olha, você não pode se atirar do décimo andar. O Newton foi um cara legal, ele acertou. A lei da gravidade é uma coisa, simbolicamente. E, por exemplo, eles repetem aquela história de que Lula foi condenado em três instâncias. Eu várias vezes disse, já escrevi, disse assim, não existe em três instâncias, só existe duas. E ele repete aquilo. Aí eu tive que dizer, assim, um pouco duramente, que essa lenda urbana, eles constroem a tese de que o Supremo foi o vilão. Três instâncias condenaram, e aí veio o Supremo como vilão. Não. Duas instâncias condenaram, e nós sabemos em que circunstância. O STJ não é instância, ele vai discutir uma questão de infraconstitucionalidade, de legalidade, e o Supremo julga inconstitucionalidade. A nulidade da incompetência e da suspeição foi um objeto de habeas corpus que chegou no Supremo Tribunal como locus que examina garantias constitucionais. É isto que ele não entendeu. Isto foi apenas a parte final, porque as partes anteriores... Então, essa é a questão.